Música É assim Vamo aí Aí É assim, vai cantar Vamos, vamos É o segundo lugar, você não vai Sendo um lugar, você não vai Sendo um lugar, você não vai Então, espere de amor, eu não vou dar Sendo um lugar, você não vai Por que você não vai É, te dou, te dou, te dou, meu Deus Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL